Biodiversidade, retratos do reino animal, distribuição sinapse, anêmonas e companhia. Maré baixa em algum lugar do noroeste da França. Alguns a chamam de tomate do mar. É macia e cheia d'água. Na maré alta, seus tentáculos fazem pensar numa flor e seu pé num caule. É a anêmona do mar comum, ou a actínia vermelha. Assim como acontece com a anêmona verde, também muito frequente nas costas, seus tentáculos aderem aos dedos que os tocam. De fato, ao menor toque, milhares de pequenas células dos tentáculos, os quinnidócitos, liberam seu conteúdo. Um minúsculo arpão venenoso. O que é suficiente para afastar os inoportunos e para imobilizar as presas. O animal paralisado é encolhido por um orifício situado em meio aos tentáculos. Algumas horas depois, os restos são evacuados pelo mesmo orifício, que é, portanto, uma boca e um anos ao mesmo tempo. As espécies de anêmonas são numerosas. Seu aspecto e, muitas vezes, seus nomes fazem logo pensar numa flor. Essa aqui é chamada anêmona cravo. E essa, anêmona margarida. Essa, anêmona pérola ou anêmona joia. E aqui, anêmona dália e anêmona morango. Essa aqui fica fixa numa concha vazia de um caramujo comum, na qual vive um ermitão, um pequeno crustáceo. O ermitão se locomove à procura de um cadáver. E, quando ele come, a anêmona fica com os restos da refeição. Graças a seus tentáculos, ela protege o ermitão. Novas anêmonas podem se formar a partir da estrutura interna da anêmona mãe. Mas esse não é o único tipo de reprodução. As anêmonas também emitem substâncias genitais que formam os zigotos ou ovos. Na actínia vermelha, tais substâncias se desenvolvem no interior da anêmona. E os bebês anêmonas são expelidos pelo único orifício. Nem esquerda, nem direita, nem frente, nem costas. Apenas um corpo fixado a um suporte cheio de tentáculos. Os chamados pólipos possuem seis tentáculos, ou um múltiplo de seis, que circundam um único orifício. As células urticantes dos tentáculos, os quinidócitos, são características dos animais desse grupo, os quinidários. Tentáculos que queimam. Parece uma água viva. O contato com certos tipos pode provocar queimaduras graves. No verão, felizmente, a mais comum nas costas agride pouco a pele. É a medusa de lua ou água viva comum. Seus tecidos transparentes deixam ver todos seus órgãos internos. Os tentáculos urticantes retém a presa, assim como os outros quatro situados em volta do único orifício. As presas ingeridas vão para um dos quatro estômagos dispostos em forma de trevo. O quatro é o número das medusas. De seus ovos saem os pólipos, primeiramente bem brancos, depois alaranjados. Eles se dividem formando pilhas de pequenas medusas que vão se separar em seguida. E... up! Existem quinidários mais discretos que as medusas ou as anêmonas. Na superfície das algas, essa minúscula relfa é formada por um grande número de pólipos. A colônia cresce por alongamento e ramificação dos pés, que fixam esses pólipos. Muitos quinidários vivem de fato em colônias. Nas grandes profundezas de certas costas, podemos observar pólipos brancos... ou um leque de gorgonhas. O oito é um número desses aqui. Mas atenção! Alguns animais. Briozuários. Os anelídeos marinhos. Assídeos. Às vezes parecem quinidários, mas nenhum de seus tentáculos é venenoso. A hidra verde é um dos raros quinidários de água doce. Das 10 mil espécies existentes, 99% são marinhas. Nas zonas tropicais, são essas espécies que formam grande parte dos recifes corais. Cujas estruturas são revestidas de calcário, que protege os pólipos contra espécies que vivem em colônias. Servem de abrigo a muitos animais. Ao menos para 1.500 espécies de peixes e mais de 4 mil moluscos. Hoje, essa biodiversidade está ameaçada, pois os corais são muito sensíveis ao aumento da temperatura dos oceanos e às atividades humanas. Versão Brasileira Alcateia Sous-titrage Société Radio-Canada